Oito horas e vinte minutos, estamos de volta. Com a chegada do fim de ano, cresce a procura por casas de temporada, principalmente no litoral pernambucano. Mas é preciso estar atento e se assegurar de alguns cuidados na hora de alugar um imóvel. Para ter essas dúvidas, para deixar você mais bem informado, a gente vai conversar agora com Sacha Mirna, ela que é especialista no assunto. Sacha, muito bom dia para você. Bem-vinda ao jornal Fato Novo. Vamos falar aí justamente dessa temporada de aluguel, os cuidados que as pessoas devem ter. Porque muitas vezes a gente sabe que infelizmente acontece. A pessoa vai lá pela internet ou para o telefone, vê um anúncio de repente no jornal, quer alugar aquele imóvel para passar uma temporada, mas acaba tendo uma surpresa desagradável. Em primeiro lugar, qual o principal cuidado que quem vai alugar esse imóvel deve ter para não cair nenhum golpe? Bom dia para você. Olá, bom dia a todos. Realmente é imprescindível ser com muito cuidado. A primeira coisa que deve fazer, essencialmente, é você procurar saber com quem você está falando. Se a pessoa é o proprietário do envolvimento, se ele é um responsável, se ele é um corretor, se ele é um familiar, alguma coisa de sentido. Se você estiver assistindo na internet e falar diretamente com a pessoa, procurar saber principalmente quem é aquela pessoa. E você pode pedir uma foto de uma CNH para pedir, enfim, procurar ver se realmente é aquela pessoa, se ele é um corretor, enfim, o que quer que seja. O fato mais importante é você procurar um profissional da área para você ter mais segurança. Mas, enfim, a partir do momento que você entrou em contato com a pessoa aqui, que tem um responsável pelo imóvel, peça uma identificação do imóvel. Peça uma conta de energia, uma conta de condomínio, IPTU, alguma coisa, para você certificar que aquele imóvel que está naquele endereço, que aquele imóvel existe de fato, que aquelas fotos que a pessoa passou realmente são do imóvel que ela disse que está intermediando. Isso é o primordial que você faz logo no primeiro momento. Com certeza, sem sobredúvidas, saber se de fato aquele imóvel existe. Outro ponto que deve ser importante, claro, que eu considero pelo menos, é essa formalização do acordo, né, Sacha? Porque muitas vezes fica um acordo oral, a pessoa se resolve ali, acha que deu tudo certo, e no final das contas, ela às vezes nem sequer consegue o direito à retratação ou receber esse dinheiro de volta, porque realmente nada foi formalizado, né? Exatamente. Sempre tem que ter contrato. Mesmo que você vá passar um final de semana apenas no imóvel de temporada, mas é imprescindível que seja feito um contrato. Naquele contrato tem que ter as classificações do imóvel. O registro dele, o padrículo, o endereço completo, a pessoa que está assinando por aquele imóvel, e você saber, de fato, por quando você está assinando, se aquela pessoa é responsável por aquele imóvel. Mas num contrato é imprescindível você fazer. Tem muitos imóveis que o proprietário, ele pede que o valor seja pago antecipadamente, em total. Por exemplo, a maioria dos impostos do seu trabalho, como são impostos de alquim, basicamente os proprietários querem receber o valor integralmente antes do hóspede entrar na casa. Mas como é que você vai saber se aquela conta é do proprietário, se aquela conta é do responsável? Aqui você vai reclamar se você não tem contrato. Você precisa fazer um contrato? É imprescindível mesmo. Se não, pode ter mais férias e prejuízos. É claro, com certeza ninguém quer cair nesses golpes, principalmente nesse momento de férias. Você falando aí em documentação, em solicitar um documento para saber do proprietário, outro problema grave é justamente quando você faz o aluguel desse imóvel, você loca esse imóvel por uma semana, por um fim de semana, talvez, mas acaba descobrindo da pior maneira possível que aquela pessoa que locou esse imóvel não é a proprietária. E daí, de repente, outra família estaria a ponto de chegar, até mesmo o proprietário iria nesse período para lá. E é importantíssimo você saber, de fato, que a quem você está pagando é dona daquele imóvel, né? Exatamente. Eu já vi vários que passaram por esse tipo de bolo. Ou seja, algumas pessoas tiveram contato, com 200 mil reais para o proprietário, sem pagamento de imediato. Normalmente, as pessoas já têm uma segunda, a terceira pessoa já vai fazer um contrato e pensa para você fazer o pagamento de imediato para você não perder. E depois, ele mesmo nem atende mais para esse assunto. Então, literalmente... diz que você está pagando volta, que você não ligue mais. Então, primeiramente, tem que ver qual é o site que você está encontrando aquele ponto. E nada que renuncie a morte. Se você está buscando um caso, você está buscando um imóvel, e existe uma diferença de uma... gritando e perando. Desconfie. Porque nada, né? É tão fácil. Então, procure buscar também outras casas similares, e preenche qual é a diferença entre se você está alugando e outras. E por que a diferença entre você? É preciso fazer o pagamento, é preciso saber como você está tratando, é preciso você ter uma documentação, comprove que aquela coisa é de alguém, que você realmente tem os documentos, você tem a responsabilidade sobre a questão. Isso é imprescindível. É imprescindível ter um contrato. E nesse contrato, tem obrigada a tíria. Porque você pode estar na sua casa, onde você vê que está tudo bonito. Quando você chega lá, não tem chupo queimado, ar-condicionado quebrado, então o contrato também você deve ser de guardar, caso você chegue lá. E não encontre as condições que ele foi acessado. Para que a pessoa, está aí as dicas e informações, Sasha Mirna, especialista no assunto. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal Fato Novo. Um excelente dia para a senhora. Um abraço. E até mais. Até.